Olá galera, bem, vocês sabem né, quando é vídeo é coisa boa, tá aí. É o seguinte, acabou de chegar direto de Las Vegas os flyers da turnê da nossa grande Xanara, tá? Eles estão aqui, certo? Frente e verso, é um papel um pouco mais firme, não é um papel fraquinho, é um material legal. A imagem tá linda, tá perfeito, tá? Aqui, opa, vocês podem notar, eu tenho uma quantidade aqui, não é uma quantidade grande, são oito flyers, tá? Eu vou colocar esses oito à venda, certo? E como que vai funcionar? Eu vou dar a prioridade pra vocês do grupo primeiro, inclusive o valor vai tá no rodapé do vídeo, no grupo, não vai tá no site ainda, certo? Se sobrar algum, aí eu vou colocar a venda pra todo mundo. Por enquanto, somente quem é do grupo que pode ter esses flyers aqui, tá certo? Vocês vão poder comprar a quantidade que vocês quiserem, enfim, ela vai ser mais ou menos assim, por e-mail recebido primeiro, por contato que foi primeiro, tá? Esse valor que eu não quero divulgar aqui no vídeo, aliás, antes, senão depois eu esqueço. Vou passar pra vocês o tamanho. Ele é grandinho, viu? Ele vai ter, ele vai ter, ele tem até um pouco mais de 20 centímetros, quase 20 centímetros e meio, tá? Por 9 e meio. Opa! Deixa eu ver, acho que tá com fome de novo. Por 9 e meio. É que não dá pra ver direito, mas pra vocês terem noção. Depois vocês pegam uma régua e média aí na casa de vocês, que vocês vão saber certinho. Ele é grandinho, tá? Esse valor, como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar o seguinte, você já vai estar pagando, já é completo. Vai ser o envio, pra casa de vocês, óbvio, né? O envio do flyer ou dos flyers. Vai estar incluso seguro, caso os correios, caso aconteça alguma coisa, praticamente improvável que isso aconteça. Então, tem o seguro, que todas as coisas que normalmente o fã-clube envia, a gente gosta de pôr seguro. E tem o rastreamento também, tá? É uma forma de segurança, dá pra vocês saberem onde tá e tudo mais. Acho que fica legalzinho assim. Se caso ocorrer alguma coisa, como eu falei, os correios, eles reembolsam esse valor. E se caso não tiver mais o flyer pra vender, então aí eu vou reembolsar o valor mesmo em real pra vocês, diretamente na conta. Esse valor é o seguinte, vocês podem falar assim, nossa, tá caro, nossa, tá barato. O Jonas, ele viu recentemente, no mesmo site, o da Cher. Todos sabem que a Cher, uns anos atrás, agora não faz muito tempo, ela fez residência também no Caesars. E um flyer dela, hoje, tá saindo, convertendo pro real, 86 reais. Não que o nosso tá isso, tá? Mas é pra vocês terem mais ou menos uma base. E como que é caro isso? Por quê? O que que acontece? Hoje, um exemplo, você compra ele por X reais. Não quero ficar falando valores aqui. Conforme o tempo vai passando, isso daqui ele tende a subir. E, claro, se você cuidar, né? Se você arregaçar, não tem nem como você vender. Mas se você cuidar certinho, isso daqui é como se fosse uma poupança. Pior que é verdade mesmo. Quem tem o costume de comprar essas coisas pela internet, em sites internacionais, normalmente esses itens, né? Sabe que isso daí tende a subir o preço na medida, com os anos, né? Porque aí tem pessoas que falam, nossa, meu, eu queria tanto o flyer da turnê da Chanel e o Studio One, e eu não encontro. Poxa, fulano tem, eu encontrei lá no site X, lá ele tá vendendo. Só que é tanto. Você entendeu? É meio complicado isso daí mesmo. Mas, assim, eu penso que a gente tá comprando pra gente. Mas aqueles que gostam de fazer dinheiro, eu acho que seria uma boa isso aí. E eu não vou fazer. Os meus eu vou deixar guardadinho, bonitinho, em casa pra sempre. Vou pôr até em quadro também. Como eu falei, aí depois que passa, depois que eu colocar esses oito aqui à venda, se eu ver que tiver sobrando, então aí eu vou colocar no site pro pessoal comprar. Como que vocês vão fazer? Vocês vão entrar em contato comigo, tá? Por e-mail. É o falecom.com.br E ali vocês vão estar falando que vocês querem comprar. Só que é o seguinte, gente, por gentileza. Somente os que vão comprar mesmo. Eu não... Não entra em contato pra falar se... Ai, tem como fazer tal forma. Não, não tem. A forma é aquela que todo mundo conhece. Depósito bancário. Na agência do Bradesco. Tá? Recebi, o dinheiro caiu na conta, então aí eu já vou estar informando o membro, a pessoa, e já vou estar enviando pra pessoa. Em seguida eu já vou estar colocando o rastreamento, tá? Eu quero deixar isso já bem claro, que eu não quero em nenhum instante que ninguém fique falando Ah, mas eu queria tanto que fizesse de tal forma. Aí tem como dividir no cartão? Não, não tem. Não tem como dividir no cartão. Não tem como fazer em boleto bancário. Enfim. É praticamente impossível isso daí, tá? Eu sou pessoa física e não jurídica, então eu não trabalho dessa forma. E, pessoal, é muito, muito lindo mesmo, sabe? Eu tô babando, aqui a minha vontade era não vender nenhum, sabe? Ficar com todos eles aqui pra mim. Mas, como eu tinha prometido pra vocês, né? Normalmente eu gosto de fazer isso porque eu sei que algumas pessoas, elas não têm cartão de crédito internacional e somente por cartão de crédito internacional. que dá pra você estar efetuando essa compra aqui. Então, pra ajudar essas pessoas, então eu acabo fazendo essas compras. E também quero deixar bem claro que eu não vou fazer, eu não faço compras pra membros. Um exemplo, não adianta mandar inbox pra mim e falar Ah, Rodrigo, tem como você comprar outra coisa? Não. Então, pessoal, por gentileza, quem anda fazendo isso, então já tá sabendo. Não faço isso, tá? As compras que eu faço são coletivas e pro grupo inteiro. Primeiramente pra vocês, depois eu solto no site. Seria mais ou menos dessa forma. Então, galera, é o seguinte, já começa a correr atrás aí, pessoal que tem interesse. E vai porque tem pouco, isso daqui com certeza vai acabar rapidinho, tá? E aproveitando também, pessoal, é o seguinte, esse valor que vocês vão estar pagando é uma parte que vai ser usada pra enviar pra vocês com seguro, rastreamento e tudo mais. A outra parte vai ser revertida em brindes, tá? Agora pro mês de dezembro, que eu tô pensando numa coisa legal, vamos ver se vai dar certinho aí. Então, quer dizer, de qualquer forma vocês vão estar ganhando de qualquer jeito. E outra coisa também, como eu falei, são oito. Eu tenho oito pra vender. Ou seja, acabou? Acabou. Eu não vou efetuar a nova compra. Essa daí é a oportunidade única. Então, quem comprar, comprou. Quem não comprar, infelizmente, não tem jeito. Tá joia? Então, um abraço pra vocês e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.